Essa música Nosso Deus é Poderoso? Sim. Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciarmos mais uma semana. Segunda-feira, dia 4 de maio. Estamos no mês de maio, certo? Nós vamos iniciar. E eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Vocês estão vendo esse versículo aí? Em Salmos, capítulo 46, versículo 21. Ó, versículo primeiro, desculpa. Ah, está atrasando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Nós vamos iniciar agora o nosso primeiro horário. Esther Martins, você gostaria de fazer oração para a gente? Sim? Não? Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus? Ok. Então, vamos lá. Olhos fechados para a gente falar com Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida. Agradecemos porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja com cada aluno, com cada familiar. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nos dê uma tarde abençoada, de muito aprendizado. Fique conosco, nós oramos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Nós vimos aí, agora entrou Mariana. Não foi? Ei, Mariana, boa tarde. Para quem entrou. Boa tarde. Tudo bem? Yasmin. Agora nós vamos, pessoal, o nosso livro de geografia. Vamos lá? Livro de geografia. Nós vamos fazer uma revisão do capítulo 1. Tia, mas nós já estávamos no capítulo 2. Nós vamos voltar no capítulo 1? Sim. Nós vamos voltar no capítulo 1. Sabe por quê? Semana que vem, vocês terão avaliação pela plataforma. E a avaliação de geografia será baseada no capítulo 1, reconhecendo o espaço. Vamos lá? Todos com o livro de geografia. Em mãos. Reconhecendo o espaço. Tia, que página? Tia, que página? Vou falar. Nós vamos reconhecendo o espaço. Página, a partir da página 124. Tia, Amanda Martins não está te ouvindo. Deve ser algum problema no áudio dela. Ok? Todos vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, eu estou te ouvindo. Ok. Então, agora, pessoal, Isabelle, nós vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje. Oi, tia. Oi, meu amor. Tudo bem? Júlia, nós vamos iniciar a nossa aula de geografia. Nós vamos voltar no capítulo 1, a partir da página 124. Tia, por que nós vamos voltar para o capítulo 1? Hoje será uma revisão desse conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula, lá no nosso colégio Rubem Coelho. Por quê? Semana que vem, vocês terão uma avaliação na plataforma. Então, vamos lá? Iniciar. Ponto de partida. Seja bem-vindo, Pedro Lucas. Livro de Geografia, nós estamos no ponto de partida. Tem uma pergunta aí. Fiz uma pergunta aí. O que podemos fazer para nos deslocarmos de um lugar para o outro, sem nos perder ou percorrendo a menor distância? Que página que é? Usando o mapa. 124. Obrigada. Usando alguns objetos. Usando alguns objetos. Ah, usando o mapa. O que mais? Bússola. Bússola. GPS. GPS. Isso aí. Nós podemos nos deslocar de um lugar para o outro, sem nos perder. Porque nós temos esses instrumentos que vocês falaram aí. Agora, nós vamos falar um pouquinho da página 125, sistema de orientação. Nós vamos falar da orientação espacial e da natureza. Vamos desativar os microfones, por favor. Desde os primeiros tempos, o ser humano precisa se deslocar, não é verdade? No espaço. Por isso, ele aprendeu a procurar pontos de referência, como uma grande árvore, uma pedra, um rio. Nós vimos isso em sala de aula, não foi verdade? Antigamente, pessoal, as pessoas não tinham esses instrumentos de localização, como nós temos hoje, não. Elas não contavam com nenhum instrumento. O que é que elas faziam, então? Elas olhavam... Elas usavam o sol como referência. Isso. Elas usavam a natureza como referência para se localizarem. Igual está aí no slide, né? Elas olhavam o sol. E isso, olhavam o sol também, a posição do sol durante o dia e das estrelas durante a noite, para elas terem um ponto de referência. Além do sol e das estrelas, as pessoas também, eles estavam indo por um caminho. Então, eles viam uma grande árvore. Então, aquele ponto de referência, aquela árvore grande, diferente, era uma referência para eles. Ah, fica perto da caixueira. Hoje, nós temos, né? Direita, esquerda, né? Nossa frente, atrás, os pontos cardeais, colaterais. Mas, naquela época, não existiam. Será que era fácil para as pessoas se localizarem no espaço, naquela época? Quem gostaria de falar? Eu acho que era um pouquinho difícil. Não, era fácil. Era um pouquinho? É. É, só um pouquinho. Amanda, se você... Amanda Martins, se você não está me escutando, deve ser algum problema no seu áudio. Porque os outros alunos estão me escutando perfeitamente. Ok? Então, pessoal, nós vimos aí que as pessoas, antigamente, elas se localizavam usando a natureza. O sol como referência, a posição do sol, das estrelas e também rios, árvores. Agora, nós vamos falar sobre sistemas de orientação de hoje. Além dos pontos de referência, nós utilizamos o quê? Da nossa lateralidade. O que é lateralidade? Quem sabe me informar? O que é lateralidade? Isso é algo que se trabalha desde lá da educação infantil. Esquerda, direita... Isso, frente a trás. Não é verdade? Isso. Vamos imaginar lá no nosso colégio. Nós estamos lá na JK. Aí, uma pessoa vira para você e fala assim... Aonde é o colégio Rubio Coelho? Dependendo do lugar que você vai estar, você vai falar assim... Ah, você vai virar a primeira esquerda e vai seguir adiante. Você vai passar uma, duas ruas e você vai encontrar o colégio. Então, nós usamos esses pontos de referência que é a nossa lateralidade. Estou na página 125. Mas na geografia... A geografia veio fazendo algumas modificações e ela deu uma precisão exata com os pontos cardeais. Quem lembra? Quais são os pontos cardeais? Sudeste, Sudoeste, Nordeste e Noroeste. Os cardeais são os colaterais. Colaterais, Sudoeste e Noroeste. Leste, Oeste e Noroeste. Isso aí. Leste, Noroeste. Isso aí. Oeste. Isso aí. Então, pessoal, até agora nós vimos o seguinte. As pessoas de antigamente, elas observavam que pela manhã o sol sempre surgia aproximadamente em uma mesma direção. E à tardinha, o sol se punha no sentido ao contrário. Não é verdade? Que nós demos o quê? A origem, os pontos colaterais. Ou os pontos cardeais e os pontos colaterais. Olha aqui o sistema de orientação. Antes, os povos mais antigos, eles observavam o céu. Eles viam que o sol, ele sempre nascia em um mesmo local e se punha em um local ao contrário. Chegava de noite, eles se orientavam pelas estrelas. Aí veio aqui, olha, de manhã, sempre no mesmo local. E à tardezinha, ao anoitecer, na posição contrária. E nós temos aí o sol no meio-dia. Então, eu vou pedir para você fazer agora o seguinte. O sol é responsável pela iluminação do planeta, não é verdade? O sol é importante só para iluminar o planeta? Ou existem mais funções do sol? Sem ele, não existiria, mais ou menos. É isso aí, Pedro Henrique. Pedro Lucas, desculpa. Sem o sol, não existiria vida na Terra. Porque a Terra não ia ficar, até não ia ficar quente, ficar aquecida, e ela podia até congelar. Isso aí. E sem contar que nós, os seres humanos, na verdade, todos os seres vivos, nós precisamos da luz do sol para sobreviver. Então, nós sabemos... Então, nós sabemos... Oi. Não ia ter... Oi, Abraão. Não ia ter estações do ano. Pois é, também não teria as estações do ano. Então, nós vimos que o sol, ele nasce todos os dias no mesmo lado do horizonte. E esse lado que o sol nasce, nós chamamos de quê? Leste. 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 E ele se põe no lado oposto. O lado oposto. O lado leste. O lado leste. Isso aí. Agora, eu gostaria que você, pessoal, fizesse isso aí. Olha, como está nessa imagem. Vamos lá? Você vai abrir o seu braço. Dessa maneira aí que está na imagem. Certo? Certo. Do nosso lado direito, nós temos que ponto cardeal? O lado direito. Oeste. Oeste. Que nós podemos chamar de nascente do sol, não é verdade? Sim. E o esquerdo? Oeste. Oeste. A nossa frente. Norte. Norte. Então, vamos com o braço em direção ao leste. Eu uso que braço para o leste? Direto. Direto. O oeste eu uso qual braço? Esquerdo. A minha frente, a nossa frente, vai estar a qual ponto cardeal? Norte. E atrás? Sul. Sul. Todos compreenderam isso, pessoal? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre os pontos cardeais? Não. Não, não, não. É leste, oeste, norte e sul. Então, vamos para o próximo slide. Então, nós estamos vendo aqui os pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. Só que nós temos as direções intermediárias, que são os pontos o quê? Colaterais. Colaterais. NE significa qual ponto colateral? Nordeste. Nordeste. NE. NO. Noroeste. 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 SE. S-E. Sudeste. Sudeste. E o S-O? Sudeste. Nossa, vocês estão de parabéns. Então, os pontos colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Nós não podemos confundir os pontos colaterais com os pontos cardeais. Os cardeais é leste, onde o sol nasce, oeste, onde ele se põe, o norte, a nossa frente, e o sul é atrás. E os pontos colaterais? E os pontos colaterais, nordeste, noroeste, o sudeste e o sudoeste. E eu não estou vendo a sua imagem. Oi? Eu não estou vendo a sua imagem. E a câmera está desligada. Vocês estão vendo aqui os slides, certo? Então, vamos lá. Samuel Batista, prestando atenção na aula, tá? Nada do chat, por favor. Então, como que chama isso aqui? Rosa dos ventos. Rosa dos ventos. Rosa dos ventos. Rosa dos ventos. Rosa dos ventos? É. Para poder se localizar. Então, vamos desativar os microfones para a gente prestar atenção, por favor. Desativando os microfones. Então, nós vimos aqui, pessoal, que os pontos cardeais estão aqui. Leste, oeste, norte e sul. Só de vez em quando. Matheus, já deixa o seu microfone, por favor. Gabi, também se ativa. Então, vamos lá. Nós vimos que os pontos colaterais, eles ficam entre... Os pontos cardeais. O NE, pessoal, o que é NE mesmo? Quem lembra? NE, NE. NE. Nordeste. 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 O Miguel respondeu, né? Também ali no chat. Nordeste. Porque ele fica entre o norte e o oeste. Nordeste. Agora, quem sabe falar? Qual é SE? O que significa a sigla SE? Sudeste. 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 Hã? SE? Sudeste. 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 Por quê? Fica entre o leste e entre o sul. Então, leste. E o SO? Quem sabe? SO é Sudeste. Isso aí, pessoal. Parabéns! Vocês estão craques na rosa dos ventos, nos pontos cardeais e colaterais. Por quê? Sudoeste fica entre sul e o oeste. É o ponto intermediário. E o NO? Vocês falaram o NO? O que é o NO? Noroeste! 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 Quem pode me falar por que esse ponto colateral é noroeste? Porque ele está entre o ponto e o oeste. Isso aí, ó. Parabéns! Quando nós voltarmos para a escola, eu vou ser obrigada a levar uma surpresa para vocês. Vocês são craques! É, tia! Então vamos lá. Por favor, tia, você viu a tabuada. Tia, eu vou ser obrigada, porque ela está feliz horrores aqui. É? Então vamos aí, tia, 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 tia. Nós vimos, então, pessoal, as formas de orientação. Nós vimos as formas de orientação pelo sol, pelos pontos de referência que as pessoas, né? Que basicamente usavam pela natureza, os pontos cardeais e colaterais. Agora nós vamos ver outras formas de se orientar no espaço. Nós vamos falar agora sobre quem? O nosso amigo... Mapa? Mapa? É o mapa de prodígios. Mapa, amigo Mapa. Não é verdade? Amigo Mapa. Nós estamos... Nós estamos vendo um mapa aqui, pessoal? De que página? Na verdade, Arthur, agora eu estou na página 132, mas eu estou fazendo uma revisão de forma diferente. Se você quiser só acompanhar os slides, você consegue. Vamos lá. Desativando os microfones. Nós vamos ver essa forma de orientação aqui, que é o mapa. Aí nós estamos vendo o quê? Mapa. Grandes regiões. Samuel, vai se sentir. Vamos lá. Ok? Estou te esperando, Samuel. Obrigado, tá bom? Então, vamos continuar, pessoal. Outras formas de se orientar no espaço. É com o mapa. Esse mapa, ele tem alguns elementos que são importantes. Quem lembra de um elemento para falar? Tito. Legenda. Escala. Escala. Legenda. 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 Escala. Tito. Escala. 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 Escala da rosa dos ventos. Escala. Ok. Então, vamos lá. Desativando os microfones. Quando nós estudamos esse conteúdo em sala de aula, nós vimos que o título é muito importante. Quando nós lemos esse título, Brasil, grandes regiões, você já logo imagina que esse mapa vai falar das regiões do Brasil. Sim. Certo? Que são as cinco regiões. Depois, nós temos a legenda. Se você reparar, olha aqui. Nós temos a legenda aqui embaixo. De verde é a região norte. Com esse laranja, é a região nordeste. Eu gostaria que Augusto, Rian, Pedro, Pedro Lucas, ok? Prestasse atenção na aula, parasse com as conversas no chat. Certo? Então, vamos lá. Então, verde, região norte. O laranja, nordeste. Esse rosinha, a região sudeste. O sudeste. Esse lilás, a região sul. E nós vimos também esse amarelo, a região centro-oeste. A legenda também é muito importante porque eu vou conseguir interpretar o meu mapa. Qual o outro elemento que eu não falei? Eu só falei dois. O título e a legenda. A rosa dos dentes. A rosa dos dentes. A escala. A rosa dos dentes. A escala. A escala. A fonte. A fonte. E a escala. E a escala. A fonte, pessoal. É o que informa a origem dessa localização. Desses dados que apresentaram. De onde foi tirado. De onde foi tirado. Certo? Certo? Então, vamos cá. Vamos continuar. Então, nós vimos que o mapa, ele tem elementos importantes. E a escala, pessoal. Quem lembra o que é a escala? É, da medida que foi tirado. É o tanto que teve o tamanho que foi reduzido. Ela indica quantas vezes a dimensão real foi reduzida na apresentação. Isso aí. O que foi reduzido? Porque, olha. Vamos olhar esse mapa. Esse mapa do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é muito maior do que isso aqui. Extensão territorial. Então, a escala informa quantas vezes... Matheus, desativa seu microfone, fazendo um favor. Quantas vezes foi reduzido? Nós vimos os principais tipos de mapa. Vamos lá? Os principais tipos de mapa. Mapos físicos, políticos e temáticos. Isso. Lá na página 136. Gabi, você poderia ler para a gente o que é que fala sobre os mapas políticos na página 136? Fazendo um favor? Aham. Então, pode ir lá. Mapas políticos. Os mapas políticos apresentam a divisão política dos territórios. Por exemplo, divisão em estados com as suas respectivas capitais. Divisão mundial em países. Isso aí. Isso é um mapa político. Esse que nós vimos agora... Esse é um mapa político porque ele mostrou a divisão entre estados. E as suas capitais. Olha, você pode ver que cada estado tem a sua capital. Alice Costa, você gostaria de ler para a gente mapas físicos? Fazendo um favor? Sim. Mapas físicos representam as técnicas do relevo como montanha, vírgula, planalte, etc. Isso aí, obrigada, Alice. Você passou no mapa temático? É, só um minutinho, Júlia. Então, nós vimos os mapas físicos. Eles representam aspectos do relevo como as montanhas, rios, planaltos. O mapa temático, pessoal, são os mapas temáticos. Eles podem ser divididos em... E qual página, Samuel? 136. Ah, tá, obrigada. Ativa seu microfone e para com as conversas no chat, por favor. Então, vamos lá. Na página 136, nós estamos vendo sobre os principais tipos de mapas. Os temáticos, eles podem ser divididos em mapas econômicos, mapas demográficos e mapas da natureza. Júlia, lê para mim aí sobre os mapas econômicos. Tia. Sim, eu acabei de falar. Os mapas temáticos, eles podem ser divididos em três. Olha aí. Mapas econômicos, mapas demográficos e mapas da natureza. Desativa a câmera e lê para a gente, Júlia. Tá. Mostram diferentes aspectos ou fenômenos específicos do espaço geográfico, tais como mapas econômicos representam a distribuição de atividades que interferem na organização social e economia econômica, produção indústria, produção agrícola, serviços, redes de cidades, redes de transporte. Ok, só até aí, Júlia. Obrigada. Então, nós vimos que os mapas econômicos, eles vão o quê? Mostrar produção de indústrias, produção agrícola, serviços, redes de cidades, redes de transporte. É algo que vai trabalhar com a organização social e econômica da sociedade. Miguel, mapas demográficos, fazendo um favor. Miguel, mapas demográficos. Tia, desculpa aí, tem um probleminha aqui. Mapas demográficos mostram a distribuição da população em determinada área. Obrigada, Miguel. Quando nós falamos de mapas demográficos, nós estamos falando da população. A quantidade de pessoas que vivem em determinada área. Da população, nós chamamos de mapas demográficos. Mateus. Mapas da natureza. Mateus. Tá. Vou ler. representação das características naturais, como bioma, clima, reservas minerais, desmatamento, etc. Isso aí. O próprio nome já fala. Mapa da natureza. Que vai mostrar a representação de características naturais, como biomas, climas, reservas. Então, vamos recapitular o que nós vimos até agora. Nós vimos, pessoal, que antes as pessoas, elas se deslocavam no espaço, usando o quê? A natureza, se orientando pelo sol, pelas estrelas. Depois, veio o surgimento dos pontos cardeais e colaterais. Não é verdade? Nós vimos os mapas que servem também de pontos de referência. No início da aula, vocês tinham falado mais pontos de referência. Quais são mesmo? Vocês falaram os mapas? Bússola. Bússola. Ah. Isso aí. A natureza. Agora, o IPS. Agora, nós vamos ver a tecnologia e as novas formas de orientação. Olha aí na imagem. A primeira imagem é o quê? Bússola. Uma bússola. Dentro dessa bússola, pessoal, nós encontramos o quê dentro dessa bússola? Os pontos cardeais e colaterais. Isso. Os pontos cardeais e colaterais são representados... Como que chama esse desenho aí? Olha, desventa. Possa também. Muito bem. Nós vimos, pessoal, que essa agulha aqui, esse ponto da bússola, ela é o quê? Magnético. Magnético. É o magnético. 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 Isso aí. E o GPS? Ele é o GPS. Ele é o GPS. Ele é o mapa. Ele é o mapa, só que ele é transmitido pelos satélites. O GPS é o sistema de posicionamento global. É um mapa, é um mapa vivo, um mapa virtual. Ele é transmitido por satélites. Hoje em dia, a maioria dos carros, né? Tem o GPS. Quando, por exemplo, nós vamos fazer uma viagem para um lugar que nós não conhecemos, a sua família usa o quê? Qual instrumento que ela mais usa para se localizar? GPS. GPS. O GPS. O GPS. Se ele dá a localização, se o GPS nunca erra, será, pessoal, que o GPS nunca vai errar? É. Algumas vezes ele pode errar. Isso aí. Muitas das vezes, pessoal, ele pode sim, calculando a rota, né? Ele tem que voltar tudo e fazer novamente. Às vezes, a gente fica dentro do carro, assim, nervoso, tipo assim, ah, esse GPS errou aqui, agora eu vou ter que dar uma volta, eu vou ter que virar aonde eu não queria, mas ele é uma forma utilizada de orientação. Hoje em dia, praticamente, é o objeto mais usado para se orientar no espaço. Nós vamos ver, para finalizar a nossa aula, a base bíblica, que está assim. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz a destruição é ampla e largue a sua porta. Muitos escolhem este caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos o que os encontram. Vocês estão vendo que nesse versículo lá de Mateus, capítulo 7, 13, 13 e 14, ele está nos dando pontos de referência? Entrem pela porta estreita. Já está falando que a porta que nós devemos entrar é estreita. A estrada que conduz a perdição é ampla. O que é ampla? É larga. E larga também é a porta. Então, já deu pontos de referência. Primeiro, está nos orientando a entrar pela porta estreita. Mas aí nos diz que a estrada que nos leva à destruição, ela é ampla, ela é larga e a porta também é larga. Muitos escolhem esse caminho. Mas a porta estreita é o caminho mais difícil. Tudo que é estreita é mais difícil, não é verdade? E são poucos que o encontram. Todos nós percorremos caminhos durante a nossa vida. Em alguns momentos, nós chegamos a nos perguntar se estamos no caminho certo, se devemos seguir por determinado caminho, aonde chegaremos se prosseguirmos nesse trajeto. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Na maioria das vezes. Será que eu estou no caminho certo? Aonde que eu vou chegar se eu continuar fazendo isso nesse caminho, se eu prosseguir dessa forma? E essa passagem bíblica que nós acabamos de ler fala sobre a existência de dois caminhos. Um desse caminho é identificado como caminho difícil, porque a estrada é estreita e poucos conseguem encontrá-lo. Mas o destino desse caminho, dessa estrada estreita, é a vida eterna com o Senhor Jesus. Já o outro caminho, que muitas pessoas escolhem, tem a porta larga. E a estrada conduz à destruição. Vocês viram aí nessa passagem bíblica como que foi mostrado as formas de orientação? Ele nos deu dica, né? Caminho estreito, porta estreita, caminho largo. Então, a Bíblia, ela nos orienta. É como nós trabalhamos em formação cristã. A Bíblia é o nosso GPS, é a nossa bússola. Com ela, nós saberemos qual o caminho a seguir. Não é verdade? O caminho certo a se escolher. E aí? Eu gostaria de saber de vocês agora, se vocês gostaram da aula. Se ficou alguma dúvida. Não gostou, gente. Não gostou. Não gostou, sempre. Gostou? Ah, glória a Deus por isso. Gostei. E assim, eu creio que vocês farão uma ótima avaliação, porque esse conteúdo vocês já estão dovidos. Oi, meus amores. Semana que vem que vai ser a prova? Sim. A escola vai enviar um comunicado para cada pai, tá? Falando a data. Certinho? Mas não se preocupem. Vocês já estão com esse conteúdo na ponta da língua, reconhecendo o espaço. E agora nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. E até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tia. Amorando todos vocês, tá? Tchau. Amo vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Bye, bye. Tchau, tia. Bye, bye. Já foi. Olha os slides. O que é que tem um monte de gente saindo? Saiu, mano. Você viu isso? Ah, por causa de... É... É intervalo, só que... Ainda tem aula pessoal. É melhor deixar. É intervalo. É o que já caiu nas 15, pessoal. Quando viram que vocês joguem ao Jets? É aqui. O que você quer? Ela não vai fazer na aula, não. Ela caiu. Gente, ainda tá gravando. Gente, ainda tá gravando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.